E aí é o seguinte, aqui ó, podemos começar a segunda receita, Denis? Lasanha toscana, nós vamos fazer com a linguiça toscana, pode ser qualquer linguiça que você tenha. Você que está acompanhando a gente, obrigado pela companhia. Vamos fazer o seguinte, vou pegar até essa faca maior. Essa receita é maravilhosa, seja para você fazer a lasanha ou para fazer com macarrão. Você que tem um macarrão aí na sua casa, né Cidinha? Dê um macarrãozinho aí, você pode fazer essa receita. Faz um corte aqui. Igor, está no jeito aqui, Igor? Faz o corte aqui, ó. E aí a gente enverga aqui essa pelinha aqui, ó. E tira assim, muitas vezes essa cena não é tão bonita de tirar essa pele da linguiça, mas é importante mostrar como você faz. Feito isso em casa, tem marcas que tem mais gordura, tem marcas que tem menos gordura. E aí o que a gente vai fazer? Você tira aqui, tira toda ela. E aí, por exemplo, aqui a gente começa a picar esses pedaços maiores de gordura que a gente tem aqui, ó. Esses pedacinhos maiores de gordura, a gente some com eles. Então, a gente pica mesmo. Pica com a faca e você vai deixando a linguiça mais preparadinha para a gente fazer nossa receita. E esse molho, Cidinha, combina com tudo. Combina com frango, né? O molho de linguiça combina com muita coisa boa, né? Dá para a gente fazer macarrão. Sim. Dá para fazer arroz. Uma arroz. Dá para fazer risoto. Risoto dá para fazer? Não dá não? Dá. Vocês não sabem o que eu fiz outro dia. Eu fiz o... É... Não tinha... Eu não tinha arroz para... Olha que loucura. Eu não tinha o arroz para fazer risoto, mas tinha o gohan, que é o arroz japonês. O que eu fiz? Eu fiz risoto de gohan. Tá bom? Mas ficou bom demais, Cidinha. Risoto de gohan, porque tem bastante amido. Sim, sim. Ficou espetacular. Edu, o Ailton do Rio de Janeiro, ele falou que ele vai fazer uma torta com molho assim. Uma torta? Entendi, uma porta. Uma porta não, uma torta. Uma torta. Com esse molho aqui? Isso. Ah, vai ficar bom. Vai ficar muito bom. E aí, ó, aqui o que a gente pode ir fazendo? Cidinha, coloca um pouquinho de... Azeite? Bem pouco azeite, é. Tá. Bem pouco, por favor. E sabe o que eu provei lá em Manaus que eu gostei muito? O quê? Um risoto de risone. Ah, de risone. Risone é um macarrãozinho feito em formato de... De arroz. Arroz. De ris... Chama risone porque riso é arroz em italiano. Então, risone é a massa feita em formato do grão de arroz. Ó, aqui bem picadinho. Cozinha é mó terapia, né? Você pega, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra... Sim. Até fazer programa de televisão, que é uma responsabilidade, é terapia pra gente fazer as coisas com carinho, com amor, pra você aprender aí do outro lado, ó. Pode ser a receita mais simples do mundo, né? Ó. Como diz a Luana, é terapêutico. É terapêutico. Aí a gente pega aqui... Ah, eu já ia buscando. E vai pra cá, ó. Tem uma aí também. E aí a gente dá uma boa fritadinha nessa linguistinha. Essa linguiça ali no sobuco também fica boa, hein, Cidinha? Fica bom em tudo, ó. Aí... E pra recheio também, né? Pra recheio. Se a gente quiser fazer naquele prato, um pouquinho dessa linguiça também, vai ficar espetacular. Se a gente não for usar toda ela na... É, mas acho que vai toda na lasanha, né? Vai, né? Acho que vai. E vai, vai. Então, tudo bem. Então, fazer o quê? Eu ia usar porque eu tava na esperança que ia sobrar um pouquinho, né? É. Mas você acha que vai, vai. Aí, isso daqui faz muita diferença pra você na hora de você picar. Ó, e cuidado com faca, com tudo. Não pique com nada em cima da tábua. Você vai picando assim, ó. Não pica com utensílio, com nada em cima que você pode se machucar. A mão sempre pra cima também, pra você nunca correr o risco de cortar. Ah, tem gente que se distrai com o dedo indicador aqui na faca, ó. Põe ele sempre pra trás aqui e firma ele. Nunca deixa ele baixo. E aqui, ó. Você apoia na palma da mão pra fazer uma alavanquinha pra vir cortando aqui, ó. Pra baixo. Desse jeitinho aqui, ó. E aí, a gente vai cortando tudo. Vai tirando essas partes maiores de gordura. E aí, fritamos, ó. Foi? Ó. Foi aqui, ó. Ô, Diogo. O Diogo tá com a Sueli, com a mãe dele em casa. Tá se tratando, se recuperando, teve dengue. O Dioguinho querido. Há anos trabalha com a gente. É, Diogo, boa recuperação pra você. Onde você mora, hein, Diogo? Me passa o endereço aqui pro Denis, que eu vou mandar um prato. Escolha o prato que você quer, Diogo, que eu vou mandar aí pra você, pra sua mãe, meu. Oi, Diogo. Manda aí, Diogo. Manda aí, onde você... Melhora. Manda aí o endereço, e nós vamos entregar. Conforme for, a gente vai comer junto aí. Ah, não, não pode, né? Você tá com dengue? Diogo, você vê como você gosta da pessoa, né? Diogo. Tá vendo como eu gosto de você, né? Eu tava querendo ir comer com você, almoçar com você. Ah, como eu tô distraído, meu. Aí, aqui, ó, a gente faz igual o chapeiro faz. É, nas padarias, enfim, ó. Nas lanchonetes, né, Denis? O Denis que gosta de uma lanchonete, tem gente que não pode nem ir na lanchonete, meu. Ó, aqui, ó, fazendo isso daqui, desse jeitinho, e a gente solta tudo. Tem mais um vinho de azeite, tá? Pode colocar um pouquinho, porque essa, você vê que essa linguiça não tem, se você olhar, ela não tem tanta gordura. Aqui temos duas alternativas. Aliás, a primeira eu já vou é fazer, já, com licença. Já virar essa aí, né? Só virar essa daqui, ó. E aí a gente vai continuar a receita aqui mesmo, pra ficar bem, bem gostosa. A gente vai aproveitar esse fundinho aqui pra fazer esse molho da lasanha. Cidinha, pra gente ganhar tempo, quer ir fazer no molho branco? Quero. Por favor, se você puder fazer. Vou tirar a panela ali da... Ó, a gente vai explicando. Pode pôr a polenta pra cá. Nossa, mas tá... Olha essa polenta, meu. Tá prontinha. Tá demais. Tá ligado, Cidinha? Tá ligado, né? Sim. Tava ligado que o forno tá ligado, ó. Fogão. Soltamos aqui, ó. Eu deixei o que ficar bem pra soltar o fundo da panela, né, Pantana? Soltamos aqui, e aí, nesse centro aqui, ó, a gente coloca um pouquinho de azeite. Obrigado, Cidinha. Ah, vou fazer o molho nessa panela. O molho da lasanha, manteiga, farinha de trigo. Aí, aqui eu ponho cebola. E aí, a Cidinha vai fazer manteiga, farinha de trigo, vai fazer um roux, vai fazer com leite. E você vai ter uma receita boa aí na sua casa. Eu tô fazendo uma parte, ela vai fazer a outra e a gente junta no final. Cebola, aí entrou o alho. Nossa, essas receitas que a gente tá fazendo hoje, você pode combinar uma com a outra, se você desejar. Verdade. Por exemplo, a polenta, com esse molho de linguiça. Cidinha, você desculpa. Um pouquinho eu vou ter que pegar, meu. Sim. Pra fazer um prato. Tá ótimo. Se não tem nada a ver com o que a gente tá fazendo, com essa linguiçinha, eu vou ter que fazer. Vai ficar incrível. Aí o pessoal ganha um bônus em casa. Diz aí, Helen. É. Tava pensando aqui sobre isso mesmo. Botar a polenta no molho de linguiça. Ó, soltamos ela aqui. É, dá uma outra receita. Dá uma outra receita. Incrível. Entrou aqui, ó. Cebola, entrou o alho. E eu vou colocar farinha aqui na manteiga, tá? Então, manteiga, farinha, duas colheres de sopa de manteiga, duas de farinha. Aí aqui no meu, eu vou colocar duas xícaras de tomatinho já cortado. Esse tomatinho tá cortado em quatro. Tomato cereja cortado em quatro. Ó, soltamos aqui. Voltamos pra cá. Olha essa linguiça que vai ficar esse molho, né? Esse daqui, é que a Cidinha fala que eu gosto demais de macarrão. E é verdade, eu gosto demais de macarrão. Vai ficar uma delícia com o macarrão. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal. Se bem que a gente tá fazendo massa também, né? É. Cidinha, escolha aí. É um outro corte. Você quer pápica defumada ou quer alguma outra coisa nessa receita? Pode ser a pápica defumada, né? Pápica defumada? Isso. Ó, pápica defumada. Vai ficar incrível. Vai dar um saborzinho no fundo desse molhinho. E aqui, ó, o que a gente faz? Fazemos, colocamos esse tempero em tudo aqui, ó. Ele dá uma tostadinha. Você vai falar, Edu, essa tostadinha inicial é importante? Pra quem gosta do defumado, é. Quem gosta da linguiçinha também, mas não tão tostadinha assim, você pode só cozinhar ela. Você pode cozinhar no próprio molho que vai ficar bom. Aí nós despejamos aqui o molho de tomate. Eu vou colocar o leite aqui, tá? Sim, senhora. Então dá uma fritadinha ali, Cidinha. Isso. Fritei a farinha um pouco na manteiga e agora vou acrescentar o leite. Perfeito. Você que tá acompanhando a gente. No mundo branco. Obrigado pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Edu, Carlos Alberto, de Uberlândia, Minas Gerais, mandou assim, um abração pra vocês dois. Diz que a Cidinha é a mineira mais famosa e querida do Brasil. Mais famosa aí? Querida do Brasil. Mais famosa e querida do Brasil, tá vendo? Muito obrigada. Um beijo pra todos. É famosa a Cidinha, querida também, não é? Hã, Cidinha? Muito obrigada. Tá conhecida a Cidinha, ó. Olha o sorrisão dela. Olha o sorrisão dela. Olha o carinho. Parece que eu não peguei com um monte de farinha. Ô. Ó. Já passei maquiagem, tá? Ah, desculpa. Ó. Essa intimidade, viu? É complicado, viu? Essa intimidade, né, Cidinha? É. E tá concentrado lá, fazendo só o prato, né? É. Aí nós só fazendo o prato, conversando. Tão fazendo três pratos. Agora vai sair tudo de uma vez também. Você fazendo também as... As propagandas. As propagandas. E vambora. É. Vamos lá. Agora, ó. É o seguinte. Ó, mas aqui tá perfeito, ó. Tá. Tem um molhinho lisinho. Eu vou colocar... Essa lasanha, como ela é expressa, né? Que você não vai passar a... Quer colocar a linguiça primeiro, o molho de linguiça? Vamos. No fundo? Vamos. Aqui, ó. O ideal é estar bem quentinho. Tanto o molho vermelho como o molho branco, né? Já coloquei um pouquinho de azeite ali, ó. Pode caprichar, Cidinha. Aí tá bom. Tá bom. É, eu vou deixar espaço também pra você colocar um pouco de massa, né? Você não dá massa, então tem... É. Aí. Aí colocamos aqui. Ó. Viu? Ellen, eu gosto de... Deixar certinho, né? Deixar certinho aqui, ó. Esses dias eu fiz uma lasanha com massa de pastel. Boa? Ficou maravilhosa. E fiz com a dica que você passou agora o azeitinho embaixo e deu super certo. Não ficou grudada. Ó, aqui quem quiser, por exemplo, dê uma envergadinha de leve na massa. Não tem problema. A gente colocando o molho, ela senta, volta pro lugar. Mas uma coisa importante. Se você quiser passar só na água fria, você pode. Aqui, ela já vai começar a cozinhar com o molho branco maravilhoso que a Cidinha fez. Ó, tá lisinho, ó. Tá perfeitinho. E essa dica que ela deu agora também de você deixar ele cobertinho, fica espetacular. Queijo coalho aqui, Cidinha? Isso. Acho que é queijo coalho aqui, não é não? É. Queijo coalho. Isso. Vou experimentar. Vou experimentar pra ter certeza. Isso. Hum. Queijo coalho. Se você tiver em Minas, você pode fazer também com o queijo meia cura ou queijo curado. Meia cura, claro. Qualquer um deles. Fica maravilhoso. Eu tenho cuidado bastante. Parmesão, qualquer um deles. Aí aqui, ó, repetimos a operação. Massa. Ó, pra você fazer uma lasanha especial. Lasanha toscana. Vai a linguiça toscana junto. E é muito, muito gostosa. Cidinha, por favor, linguiça aqui. Linguiça. Pode deixar que eu tô segurando, tá quente. Pode deixar. Ó. Nossa, eu tô comendo. Ela vai fazendo. Quanto mais camadas você fizer, a sua lasanha mais estruturada vai ficar. Exatamente. Quer mais um pouquinho? Pode deixar que eu espalhe depois, tem problema. Tem um pouquinho ali, ó. Eu dou uma espalhada. Obrigado. Aí aqui, ó, a gente vai, espalha certinho. E aqui vai mais uma massa, ó. Pensa numa receita gostosa. Espero que você esteja gostando. Tá gostando aí, Denis? Ó. Um. Helen, essa receita aqui, pra você fazer pra tua família, desse jeito aqui, que acho que quem vai gostar é teu pai, que ela é mais pesada com a linguiça. Mas aí, pra tua mãe, se você quiser, você faz ela mais levinha também. Só com queijo, ela adora. Deu envergadinho, não tem problema, ó. Colocamos aqui. Ela vai voltar ao local de trabalho dela, ó. Voltamos aqui. Ó. Aliás, quero mandar. Eu, toda vez que eu faço massa, eu lembro do querido Paulo Totaro. Um dos caras mais incríveis que eu conheci na vida. Ele quer um exemplo pra todos nós. correndo com a gente também, todo final de semana. Final de semana tem Porsche lá em Interlagos. Totaro lá da Equivo, porque é nota mil. Ele e a Mariana. Eu sempre lembro dele, todos os dias, porque ele que faz esse avental nosso, com o maior carinho. Eles desenharam o avental. É confortável de você trabalhar. Totaro, um beijo pra você. Obrigado pelo carinho da sua amizade, viu? Nós todos, eu, a Maria, todo mundo te ama, de coração, viu? Aqui, é, queijo coalho, por cima. Sidoca, eu acho que aqui, eu vou colocar o parmesão. Porque aqui já tá no jeito, ó. Ah, né? Vou colocar um pouquinho mais de molho branco, aqui já. E aí já vai pro forno, né? Só pra complementar aqui do lado, ó. Isso, tá pritinho. Isso aqui é forno, ó. Põe aqui do ladinho, ó, só pra... Nossa, essa lasanha, vou te contar, viu? Pensa num prato gostoso, viu? Eu não sei o que vocês vão almoçar. Eu vou almoçar essa lasanha. De todos os pratos, Cidinha, qual que você... Qual que eu vou almoçar? Gostou mais? Ah, eu gosto de todos, mas hoje eu vou preferir o... Gostou?